Pessoal, dando continuidade, então, aqui hoje, a nossa finalização do nosso evento. O Renan vai comentar um pouquinho hoje sobre o projeto deles e os trabalhos que eles realizam e como eles chegaram até a fim. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer, falar que é uma felicidade imensa esse convite que vocês nos fizeram. A gente foi estar aqui trazendo um pouquinho de música para cada um de vocês. Nós estamos ali da Zona Leste de São Paulo, próximo a São Mateus, Patopemba. Nós temos um projeto lá chamado Projeto Orquestra Êxodo. Esse projeto é muito parecido com o de vocês aqui. Ele alcança várias crianças, não só crianças, mas adultos também, e vão lá para aprender música. A gente, no presente momento, estamos dando aula no céu rosa da China. Estamos com o projeto parado por enquanto, por causa do problema que tivemos nessa pandemia, mas, se Deus quiser, vamos estar voltando com isso. E ali, diversas crianças têm aulas de violino, violoncelo, viola, flauta, clarinete, tampé, cuba, entre outros instrumentos. Então, estamos aqui, vamos trazer mais uma música aqui. Só que antes de tocar a próxima música, Eu queria estar mostrando aqui para o pessoal o cada instrumento. Legal. Então, nós temos aqui. Começando ali, como nique, nós temos o violino. E junto com o violino, nós temos a Monanise, que está fazendo o violino 2. Mas, o que é, antes de ir para o instrumento, o que é esse violino 1 e o violino 2? São instrumentos diferentes? Não. São instrumentos iguais, os dois são violinos. Só que esse 1 e 2 é como aqueles sertaneiros, o Leandro Lávio. É a primeira voz e a segunda voz. Então, nessa música que a gente acabou de tocar, que está batendo, Elas vão tocar o comecinho, para você ter uma ideia. Então, eu vou pedir para a Monanise começar o comecinho do tempo, E logo após, a Monanise vai entrar na segunda voz, Para que fique evidente que é a segunda voz. E aí, você viu, as duas tocaram o mesmo instrumento, mas fazeram nota de diferença, E aí, você fica uma coisa maravilhosa, né? Sim. E aí, o próximo instrumento aqui, nós temos o almeio com a viola. Qual que é a diferença? Uma viola? Não é outro violino? Não é igual? Vamos ver. Coloca a viola do lado ou do violino? Maior. Maior, né? É maior. É maior. Então, essa é a diferença da viola. O instrumento, quanto maior ele é, ele vai ficando mais grave, né? Aquele sonzão grave. Então, a viola, ela tem um pouco mais grave do que o violino. A Monanise vai tocar um pouco, só uma fração da viola. Então, esse é um pouquinho de som da viola. Agora chegou, menino. Com o Renan, estou tocando aqui o velocelo. O velocelo é esse instrumento enorme, assim. O maior que o velocelo, ele tem esse espigão, que a gente está justo com a mão dele, para poder ficar no chão e a gente poder ficar melhor para a gente tocar. Então, como está falado, quanto maior o instrumento, mais grave ele é. Então, olha como o son do velocelo é grave. Então, olha como é, o seu braço. Você vai ver quem tem essa música aqui. Me falaram aqui, se alguém daqui gosta de essa música, não sei quem que é. Mas eu vou tocar, ver se alguém está melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL